Um esquema de fraudes em pagamentos de guias de arrecadação via QR Code PIX foi desarticulado pela Polícia Civil por meio da Operação Dígito 8. Mais de 20 mandados judiciais foram cumpridos em 9 estados brasileiros, sendo um deles em Minas Gerais. A Prefeitura de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, ela está na mira da polícia nessa operação. A reportagem está aqui, pode balançar. A Polícia Civil, no Distrito Federal, deflagrou a Operação Dígito 8, que investiga um esquema de fraudes em pagamentos de guias de arrecadação via QR Code PIX. A cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, está na rota da polícia que prendeu alvos da ação. Os mandados de busca, apreensão e prisão temporária estão sendo cumpridos em 9 estados, mais no Distrito Federal. São 115 policiais civis participando na operação. E o Distrito Federal contou com o apoio das polícias civis dos estados de Goiás, Rio de Janeiro, Amapá, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso. Segundo as investigações, a fraude foi orquestrada por quatro núcleos. Prefeituras das cidades de Morros, no estado do Maranhão, Ubaitaba, na Bahia, Serra do Navio, no Amapá, Acorizal, no Mato Grosso e Jacinto, na região Nordeste Mineira, são investigadas. Foi também descoberto que houve a participação de ao menos cinco prefeituras espalhadas em cinco unidades federativas diferentes. As prefeituras de Acorizal, Morros, Serra do Navio, Jacinto e Ubaitaba ficaram com ao menos 50% do valor e os outros 50% destinados criminosos, que usavam empresas laranjas para receber esse dinheiro. De acordo com o delegado, o esquema criminoso começou em janeiro de 2023 e causou um prejuízo de 21 milhões de reais. No mês de fevereiro, a polícia recebeu a comunicação do banco vítima, que havia detectado uma fraude no valor de 21 milhões de reais, que consistia em pagamentos de boletos fraudulentos. O grupo explorou uma vulnerabilidade na plataforma da instituição financeira, que possibilitava inserir a linha digital no campo específico e, à hora de pagar, gerar o QR Code e eles manipulavam o valor. Então, as guias de 5 milhões de reais acabavam sendo pagas com 30 centavos. O delegado ressaltou ainda que os integrantes do grupo exibiam nas redes sociais uma vida luxuosa, estourando espumantes para comemorar as fraudes. Durante a investigação, ficou evidenciado que os criminosos gastaram grande parte desse dinheiro subtraído do banco, com festas, bens de luxo, como carros, e eles têm esse costume de esbanjar e não faz questão de esconder de ninguém. Os investigados serão responsabilizados pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas somadas podem chegar até 20 anos. Aí, né, a gente tem uma nota aqui, ó. Por meio de nota, a Prefeitura de Jacinto explicou que, ao receber o depósito de 6 milhões e meio de reais, solicitou ao Banco do Brasil o bloqueio da quantia, que, segundo a administração municipal, ficou sob a guarda da instituição financeira e que nunca utilizou os valores ou fez alguma transferência. Bom, aí então já é a defesa, né? Tá pronto aí a defesa do município de Jacinto, né? Se não usou o recurso e teve esse procedimento, não há o que se falar, né? É, mas vamos aguardar os desdobramentos aí, como é que vai funcionar a coisa aí, né? Já gera desgaste, né? Só de ter operação já é um desgaste muito grande, né? A gente tá acompanhando de perto lá com o Fantão de Peço. A gente tá acompanhando de perto lá com o Fantão de Peço.